Olá hoje nós vamos tecer um colete eu vou chamar de colete agarrado ele é feito em duas partes apenas sem acabamento porque o acabamento sai junto com a peça principal então a parte das costas eu coloquei 120 pontos e vou fazer uma barra de 2x3 então seleciono com o transportador 2x3 ou seleciono manualmente três agulhas em cima duas agulhas embaixo a mesma coisa na frontura trago para cima as agulhas primeiro e já seleciono essas do final aqui para não ter erro a máquina eu tenho as três de cima a última agulha para a esquerda a da frontura encaixa as agulhas as três que precisam encaixam dentro das três de cima isso na primeira carreira sendo que a da frontura fica para dentro ela não é para fora a alavanca PH a alavanca de deslocamento eu deixo no H ou conforme o tipo de máquina eu deixo ela que elas não se esbarrem uma na outra aqui na hora de puxar para cima então seleciono todas as agulhas e daí com o transportador abaixo duas e três ficam para cima na frontura também do lado direito a última agulha é a da frontura a da máquina fica encaixada para dentro eu vou fazer uma primeira carreira para pegar os pontos e todas elas as laçadas terão que passar por essas agulhas se estiver com algum problema você percebe nessa primeira carreira aqui se a disposição das agulhas estiver errada todas elas pegaram coloca-se o pente primeira carreira feita segunda carreira primeiro parte primeiro parte e PR levantado que ele fique em sentido oposto faço duas carreiras desligo parte desligo PR e dou uma girada no manípulo na alavanca do zig eu dou uma girada para essa cama da frontura essa parte da frontura vir uma vez para cá peço uma carreira elas ainda estão se encontrando então ainda preciso girar mais uma vez o zig de forma que as três de cima e as três de baixo fiquem intercaladas entre uma e outra elas não se cruzam novamente elas estão lado a lado eu fiz as quatro primeiras carreiras na regulagem um estou trabalhando com a cristal agora eu vou aumentar um pouco a regulagem vou para três porque essa lã cristal não é exatamente lã fina e esse trabalho dessa barra que nós vamos fazer ela tem bastante carreiras e a minha máquina não gosta muito de trabalhar na frontura assim com muitas carreiras e lã grossa e regulagem fina então adapte a sua regulagem de acordo com a sua marca de eu vou para três regulagem 3 as agulhas estão formando uma sanfoninha e é assim que eu vou fazer vou tecendo até dar o comprimento que eu preciso para a minha parte das costas se precisar colocar o gancho na lateral com o pezinho também é bom prevenir problemas ali e sempre observar eu fiz 90 carreiras e passei os pontos da frontura para a máquina agora faço uma carreira com regulagem bem alta e remalho da direita para a esquerda sem fio aqui a quantia de carreiras 90 carreiras deu exatamente 20 centímetros de comprimento essa altura ideal para esse colete aqui então eu remalho e daí nós já fazemos a parte da frente aqui e aí Vamos lá. Aqui estou fazendo então a parte do corpo, coloquei na máquina 70 pontos e eu estou fazendo o rendado, mas o corpo em si poderia ser qualquer ponto, até malha lisa. Trança, vagos, sanfonado, remalhado, listado, o que for. Eu estou fazendo em ponto, a cartela é a número 8, que vem com a máquina. Eu estou fazendo o rendado e deixando na lateral 8 agulhas sem transportar, sem fazer o desenho, porque depois eu vou soltar e remalhar para fazer o acabamento na lateral. Aqui eu vou tecer 1,74 centímetros, que é a medida que eu preciso para fazer a parte das duas frentes e o corpo em si desse colete. Como é que a gente mete? Meu desenho aqui não é uma coisa maravilhosa, eu não fiz belas artes, mas vamos lá. Eu meço na pessoa a parte onde é a cintura, eu pego a trena na cintura, levo por cima do ombro, passo pelas costas e volto na outra parte na cintura também. Bem, isso é a parte que nós vamos fazer agora, então, deu 1,70 para mim. Essas duas partes, o início e o final, vão ser costuradas naquela parte que nós fizemos as costas, que foi aquela sanfoninha. Então, eu meço da cintura, levo por cima do ombro, passo por trás nas costas e trago novamente para o outro lado da cintura, certo? Então, vamos tecendo. Aqui eu estou fazendo o rendado, mas pode ser qualquer ponto, ok? Terminamos, então, a parte do corpo. Eu fiz aqui 630 carreiras de comprimento, para esse modelo, para essa grossura de fio, para esse tipo de trabalho. Isso vai de cada um. Para outros modelos, para outros desenhos, mudam a quantia de carreira também. Acho a metade e faço uma marcação com um fiapo aqui de colorido. Pego a parte das costas, a parte das costas, nós fizemos o início dela e aqui foi remalhado. Então, aonde foi remalhado, eu vou colocar, acho a metade também dessa parte das costas, e eu vou colocar nesse fiapo que nós achamos a metade do corpo. Alfineto. Como aqui foi feito canelado, eu estico, para que ela caiba aqui nas costas, que não é canelado. Para que ela caiba aqui na parte do corpo, que foi feito e não é canelado. Então, eu estico a parte da sanfoninha aqui e alfineto também. No outro lado, a mesma coisa. O corpo, nós fizemos em malha rendada e na lateral de um lado e do outro, foi feito remalhadinho, aquele remalhadinho de duas carreiras. Um ponto, uma carreira fica para trás da palheta, a outra para dentro da palheta do remalhador e a gente puxa. Isso foi feito de tempos em tempos, para dar um acabamento lateral. De um lado e do outro, precisa ter acabamento. Então, eu optei por fazer esse daqui. Então, agora que eu tenho os alfinetes, eu vou alinhavar. Por que que eu alinhavo? Porque eu costumo costurar pelo direito. E eu preciso acertar a malha pelo avesso. E alfinete, para mim, não é muito bem. Eu não gosto muito alfinete, porque eles me espetam. Então, eu prefiro alinhavar. E depois, eu viro pelo direito e costuro dois para lá, dois para cá. Ou faço na remalhadeira. É um alinhavo meio folgado. Então, eu vou fazer um alinhavo. Então, alinhavada a parte das costas, posso tirar o fio colorido, que foi feita a marcação da metade, pra evitar mais um fiapo ali. Agora, eu vou pras laterais. Pra fazer a lateral, então, eu deixo a minha no lado direito, pego uma lateral, venho fazendo um X, eu venho ela, venho trazendo ela pra lateral oposta. Só vou dar uma marcação aqui, deixa eu pôr alfinete mesmo. Fazer uma marcação aqui em cima, outra aqui embaixo. Trago a outra parte pra cá. Então, ela fica um X. Uma lateral do corpo, eu trouxe pra lateral das costas. Agora, a outra eu faço por cima e prendo da mesma forma. Uma pontinha pra baixo. E outra pontinha aqui em cima. Na parte do corpo, eu tenho mais quantia de pontos do que quantia de carreiras nas costas. Então, eu vou precisar ou fazer um franzidinho, ou eu faço uma prega. Aqui eu vou usar prega, aquela prega que abre pro centro. Então, vão ser duas preguinhas, uma pra um lado e uma pro outro. Tem que acertar bem o meio. Que daí ela me dá volume aqui. E ao mesmo tempo ela encaixa na parte das costas. Por isso que é bom sempre alinhavar. Se você vai costurar direto, sem alinhavar, ou sem preparar o tecido, você acaba não conseguindo acertar direito. Então, fiz uma preguinha. Ela vai ficar no lado direito, abrindo pra fora. Ok? Faço a mesma coisa no lado de cá. Quem tem aqueles manequins, não é obrigatório, todo mundo que trabalha com a tricô, ter aqueles manequins. Eu não tenho. Eu tinha. E eles me ocupavam um espaço grande. Então, me desfiz dele. Mas quem tem os manequins, você consegue acertar. Manequim de costura. Você consegue acertar no corpo do manequim. Eu prefiro o meu espaço do que aquele boneco. Que é uma coisa que não dá pra... Ela ocupa espaço e não dá pra desmontar. Então, pra mim, não dá. Quem tem mais espaço, talvez... Quem faça mais costura, mais tricô, talvez seja útil. Pra mim, não era mais. Depois de alfinetar, alinhava. Até mais. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Bom trabalho Legenda Adriana Zanotto